Eles chegaram onde nenhum parque jamais chegou. Bem-vindos ao espaço, pessoal! Apenas um show agora está... Com novos episódios espaciais fora desse mundo. Está preparado para que eu destrua sua mente? É hora de ativar seus lasers e se divertir. Eu gosto dessa ideia! Apenas um show! Um novo episódio, segunda às sete e meia da noite, no Cartoon Network.